Eu sou baiana, mas eu moro no Rio de Janeiro. Porra, a naturalidade é de preguiça, então, mas... Vida, eu não tô falando. Agora, onde você mora, filha, você já acorda, como? Comprar o pão... Não, se você comprou o pão, eu falo, eu vou comer ovo. Com ovo, pão com ovo. Tá ótimo. Só que eu comi bolo agora, eu não tô comendo. Deve ser foda, né, mano? E tomei um copo de leite. Vai tomar no cu, agora já tô escutando vocês, velho. Nossa, que ódio, velho. Vergonhoso, hein, amigão? Eu tô o jogo inteiro chegando vocês, que eu acabei achando que vocês são o TS. Que TS, tá bom, cor? Nossa, eu sei que é o TS. Peraí. Matou também, matou. Show me. Patrícia pra baixo. Peraí, pô, ele tá... Peraí, paguei costas. Meio, de alpe. Vou malavarana, velho. Pô, tá. Caralho, eu tô falando que você tá matando os dois, cunhido. Agora eu vou ser desconcentrado por quê? Puta que pariu. Olha essa porra aí. I'm coming back.